Você é bonitinha, mas não sabe cozinhar Na hora da novela, deixa o peijão peimar Fiquei revoltado pelo que aconteceu Já disse lá em casa, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro Você é bonitinha, mas não sabe cozinhar Na hora da novela, deixa o peijão peimar Fiquei revoltado pelo que aconteceu Já disse lá em casa, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro Você é bonitinha, mas não sabe cozinhar Na hora do almoço, deixa o peijão queimar Eu já fiquei revoltado pelo que aconteceu Já disse lá em casa, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro Na hora do almoço, amanhã seu cuqueiro O seu cuqueiro, o seu cuqueiro O seu pique é eu, o seu pique é eu Na hora do almoço amanheceu o pique é eu